Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 lembrando que tipo o meu HP ele subiu só que foi por motivos de equipamento agora eu tô com que assim essa luva aqui que ela dá bastante ponto de vida eu não vou tirar ela senão vai cair muito minha vida é e assim eu não coloquei os pontos eu consegui esse arco também novo que ele é muito bom ele aumenta meu ataque também se não me engano vamos que vamos eu tô começando a sentir que agora tá chegando a época de eu precisar de defesa de defesa não destreza eu acho que o som tá alto demais e eu não sei se mudou nada não mas vamos que o valor é o caramba a gente e aí e aí já terminou essa parte E aí Ok vamos lá indo para a próxima área Ah é também não sei se deu para ver ali né mas eu tinha conseguido um pão o pão é um item que você consegue aumentar um pouquinho da sua vitalidade eu tenho mais duplicadinha só para né ficar mais tranquilo a espada igual às vezes eu faço com power line igual as pessoas costumam fazer né para fazer o speedrun é mas não deu mais exagerado não né não foi igual as pessoas fazem que as pessoas costumam aumentar os 200 pontos de força e depois sair macetando todo mundo ao longo do trajeto E aí eu achei que eu comprado nos itens e o caramba o ok É, eu realmente preciso de mais conto Inteligência e Destreza Porque no fim das contas eu estou batendo bem Na real, eu não preciso de tanto assim de Destreza não Se eu tiver, sei lá, item Eu já fico mais tranquilo Ah, eu estou começando a aumentar minha habilidade nesse tirinho Porque agora eu tenho total ciência que eu posso, ó Eu chego, começo atirando pra cá, termino atirando pro lado Aí eu estou, Hawkeye da vida Oh, caramba Fogo Bom, gostei bastante desse arco em te falar É, tá Não tem nenhum outro lugar pra ir ali Não, eu dou pra ir ali, galera Como você está tirando pra trás, como eu não vi Ai Ai. Eu consigo atacar bem rápido né. Boa. O somzinho dele levando o válvula é muito engraçadinho. Eu acho que todo mundo é o mesmo. Ai ai. Cada dia. Eu nunca nem criei um personagem que seja. Acho que é clérigo. É eu acho que é. Clériga no caso. Que tipo. Eu não sei que tipo de item. Vai ter. Eu não sei que tipo de magia eu vou ter para usar. Só sei que não falta muito para eu jogar com ela. Eu vou entrar logo aqui para ela não esquecer. O dinheiro. O dinheiro não. Olha lá. Eu estou com quatro pontinhos. Eu vou aumentar range logo. E vou começar a aumentar critical. Dezesseis pontos. Muito ponto. Eu vou botar. 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 Essa quantidade. Acho que seis aqui né. E o resto é em força. Tá. Ah, essa parte Cara, então, essa parte aqui Ele te dá um Guarda-chuva Que você pode dar pra uma mulher E essa mulher chegar e te dar Um dinheiro Ah, mas eu não quero nem saber Caguei Um, dois Ah é, agora eu posso ir mais de longe Sai Consegui uma cartinha pelo menos Opa Morre É, eu tô gostando Bastante de jogar parqueiro Sendo bem sincero Principalmente que tipo Eu levo uns danos Depois do nada Passa um tempo Eu olho pra minha Pra minha vida E ela tá cheia E eu tô level 2 Do negócio Ai Ai, levei 13 de dano Arqueiro Arqueiro foi tipo O primeiro personagem Que eu joguei Esse jogo na vida Se eu não me engano Ai Sai Ah, eu vou usar Sai Sai Tem o que? 37G Cara Cara Esses malucos Não vão dar dinheiro De verdade Não Foi Todo mundo meio morto Tá Cadê o resto? Cadê o resto? Opa Ai, forte Foi Ah Entendi Por quê? Porque esse cara É de fogo Ah Ele não leva muito Dano de fogo Exatamente por isso Faz total sentido Agora Por isso que ele tá Tão difícil de matar Deixa eu ver Se eu Não tenho Eu achei que eu teria Um outro arco aqui De bobeira Pra usar pra essa situação Mas não tenho Aí Guerrinha à distância Toma Já 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 é Já o final da fase Nossa Então Eu não sei Se eu vou conseguir vencer Essa fase de primeira Mas Vou tentar Talvez eu tenha que Estar com pelo menos O SP completo Para poder Fazer algo Mas Talvez não Porque eu consegui Recarregar bastante Enquanto Estou Opa Tá Ai Meu Deus Meu Deus Ah Já Só Durante a fala Do boss Morrendo Tipo Recupera Quase 20 Do meu sangue Powering Vamos lá Vamos ouvir O discurso do rei Tá Aparentemente Tem Alguém Atacando Navio Pirata Sei lá Um navio pirata Atacando os outros Não sei direito Mas Algo do tipo Tá acontecendo Isso aqui Vai aumentar Quatro Do meu Hum Eu vou botar Estou com bastante vida Já Vender isso aqui Vender isso aqui É Opa Faltou um item Vamos lá Guardar o dinheiro Acabou que não teve Nada muito útil Para mim Assim Também Guardar as cartinhas Aqui não tem Nada demais Também Aqui não tem Nada demais Também Então é isso aí Vou afinalizar o vídeo Por aqui No próximo vídeo Vou estar indo Para a próxima fase Que é o Navio pirata Do Robert Eu upei direitinho Eu upei direitinho Então é isso Até o próximo episódio É Nóis